Bem-vindo ao Centro Cultural São Paulo. Esta é a Sala Adonirã Barbosa, com 631 lugares. Em caso de emergência, siga a sinalização e orientação de nossos funcionários. Para todos, um bom espetáculo. Web, Rádio e TV do Centro Cultural São Paulo. Eu sou o Marquito, aqui comigo o Thier. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Ela que acabou de se apresentar aqui na Sala Adonirã Barbosa, onde nós estamos. E a gente de cara vai assistir na varanda da Alice e a gente já volta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. A lua brilhando no calcanhar. A rede balança sem descansar. E o tempo não alcança Na varanda Na varanda Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Deixa A vida pra lá Pra variar E a hora é nossa Nesse lugar A noite é tão linda Que eu vou ficar É bom ser linda Na varanda Na varanda Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eita O corpo pra cá Pra variar A lua brilhante A lua brilhando A varanda A varanda Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Obrigado por estar aqui Estar disponibilizando o seu tempo Aqui com a gente Obrigado a você pelo convite Bom, como você mesmo disse No show aqui Você quase começou aqui, né? É, eu acho que é um dos primeiros shows Que realmente Aconteceu aqui nessa sala Então eu tenho um carinho especial mesmo Fim no Centro Cultural E já fiz alguns shows De algumas fases da minha vida Assim, desde super amadora Ainda começando Nesse festivalzinho, não sei o quê E aí agora, assim Então é um lugar que eu tenho carinho Eu sempre me emociono Hoje foi até alguns momentos Eu tive vontade de chorar Eu acho muito bom Assim, eu gosto muito do clima da sala E do espaço O Centro Cultural, ele traz, né? Ele traz, com certeza Pra quem acompanha Pra quem é presente Ele vem com a sua vida junto, né? Dos artistas, assim Com certeza, com certeza E como é pra você ver tanta gente Cantando a sua música hoje Ah, é? E pedindo e te seguindo no Twitter É, emocionante Eu gosto, assim Ainda mais esse tipo de lugar aqui É, facilita que, enfim Algumas pessoas mais jovens, né? É um horário cedo, é acessível Então isso é super legal, assim Então é uma pessoa Gente que eu tenho muito contato mesmo Na internet Então quando vem, pede a música Cantar junto, é muito emocionante E você... É legal com o público, né? Você conversa com o público Você aceita, você escuta Eu gosto de conversar Eu gosto de olhar Então eu gosto quando tem luz na sala Pra que eu possa pelo menos Ver um pouco das caras, assim Quando eu fico muito isolada Eu já não gosto Já não combina comigo Nesse último disco Você gravou também a Tulipa Ruiz Uma canção recente, né? Exatamente Do disco que ela acabou de lançar É efêmera, né? Ela lançou faz um ano Eu pedi pra ela Ela deixou Eu gravei Só sei dançar com você Foi um prazer E acabei gravando também Mapa Mundi Do Thiago Petit Isso, do Thiago Petit São dois amigos meus Então... Bom, o Thiago Petit Ele já levou a Naná aqui do show Então... Exatamente Vamos deixar quieto Vamos assistir a versão de Tulipa Ruiz Com Só Sei Dançar Com Você A gente já volta aqui com a Thier Perfeito A gente já volta aqui com a Thier Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia E a minha perna sorpreia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança E atendendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maneirou na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Eu só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia E a minha perna sucumbia de agonia E cada passo que eu dava nessa dança E atendendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maneirou na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei tranquilo E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Eu só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Só sei dançar com você Só sei dançar com você A gente está de volta com a Tiela Que acabou de se apresentar aqui no palco Da Dona Irã Barbosa E você faz uma coisa nesse espetáculo Que você já estava muito acostumada Que era ficar sozinha no palco Você cantou muito tempo sozinha E agora que você está com banda Eu acho importante na verdade Ter sempre esse momento Esse resgate ao Sweet Jardim Porque foi onde eu me apresentei a primeira vez É um momento bem intimista do show Mas eu acho que é um momento também Que contacta mais ainda as pessoas Então eu gosto Claro que tem shows que não é possível Mas aqui é super caro Então foi importante E você não sente um estranhamento? Você está com aquela banda Um monte de gente em volta De repente você está Não, eu acho bom Eu acho bom Eu acho que combina com a minha voz Eu acho Eu gosto muito do clima Eu não lancei um segundo disco tão intimista Porque era outra fase Realmente outro momento Então não caberia Mas eu gosto dessa Parece que você vai e volta Assim para o grande Para o counter Para o final feliz do show Então eu acho que combina E é normal As obras do artista Acompanhar o seu estado de espírito Claro Eu acho que tem a ver Não sei também Isso em todos os casos Mas no meu caso Que é muito autobiográfico Com certeza caminha junto Bom E no espetáculo A gente acabou de assistir aí A versão de Tulipa Ruiz Você falou que você estava usando óculos Para poder ler a Eu sempre leio a letra da Tulipa Porque eu tenho medo de Ah, eu erro muito as minhas letras Então a da Tulipa eu sempre trago Mas também você assume, né? Você esquece e deixa E não tem problema E brinca Não dá para fingir que não aconteceu nada Então eu prefiro realmente assumir E sem os óculos Você cantou Piscar os Olhos, né? É Então vamos assistir? Vamos Vamos assistir Piscar os Olhos Aqui com a Tia Direto da Sala do Niró Piscar os Olhos E eu fiquei tão grande Que mastiguei meu coração Dessa vez não tive medo Mesmo assim não disse sim Percebi o precebejo E deixei cavado em mim Só eu sei O que é melhor pra mim Às vezes é mais saudável Chegar ao sim Chegar ao sim Só eu sei O que é melhor pra mim Às vezes é mais saudável Chegar ao sim Chegar ao sim Chegar ao sim No meio da euforia Aquele homem me protegia Mas não foi por acaso O que é melhor pra mim O tempo foi gastando O que não era pra durar Como se eu soubesse O que é melhor pra mim? O que é melhor pra mim? Só eu sei Só eu sei